Nunca mais soube dela Falar de mim Falar da minha vida Se é que estou a viver Haja alguém que lhe diga O que eu não consigo dizer Sem ela Estou perdido onde há, deriva por aí E só me encontro na saudade que há em mim Desde que a perdi Desde que a perdi Sem ela Sou-me sombra do que fui antes do adeus E ao perdê-la a minha vida se perdeu Nunca mais fui eu Nunca mais fui eu Sem ela Sem ela Nunca mais soube dela Nem sei onde ela está Morro a tentar esquecê-la Mas vivo a procurar Saber da sua vida Se o amor encontrou Ou depois da partida Ainda está como eu estou Sem ela Estou perdido onde há, deriva por aí Eu só me encontro na saudade que há em mim Desde que a perdi 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 Sem ela Estou perdido, ando à deriva por aí E só me encontro na saudade que há em mim Desde que a perdi, desde que a perdi Sem ela Só me assombro do que fui antes de uma vez Ao perdê-la, a minha vida se perdeu Nunca mais fui eu Nunca mais fui eu Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela